A montagem das arquibancadas móveis no Estádio Os Pioneiros foi concluída. São estruturas metálicas instaladas atrás das goleiras e no lado oposto onde hoje já existem as arquibancadas. Uma empresa de Laranjeiras do Sul venceu a licitação e ampliou a capacidade do estádio. O município alugou a estrutura para um período de um ano, com o custo aproximado de R$ 756 mil. Mas para poder usar a estrutura, faltava o laudo do Corpo de Bombeiros, que o município conseguiu na tarde da terça-feira. Esse estádio está liberado para 5.800 pessoas, a gente tinha uma previsão de 6.100, então tínhamos que reduzir um pouquinho devido a ajustes que a gente tem que fazer, mas vamos atender bem a competição, a toda a população que vir, com arquibancadas confortáveis, as novas instaladas foram muito bem instaladas e de boa qualidade, então a gente vai poder ter realmente um estádio aconchegante e fazer um caldeirão para que realmente as equipes que vêm jogar em Pato Branco sintam a pressão do nosso torcedor. Os 5.800 lugares estão disponíveis para o público que vai acompanhar a estreia do Azuris Pato Branco na Copa do Brasil. O time disputa pela primeira vez a competição nacional e quer casa cheia, segundo o presidente Robson Ramos. A nossa parte com o Azuris é fazer o mínimo do valor que a gente conseguiu com a CBF, que é R$ 10,00, para que a gente possa ter uma lotação total e que possamos também ter êxito no campo, para que a gente possa realmente ter um momento festivo, um momento histórico para o município e para o clube. Vamos ter um jogo histórico, Pato Branco vai estar a nível nacional. Quem sonhou isso e vê o nome do Azuris Pato Branco em todo o Brasil, isso pode ter certeza que hoje estou emocionado, estou arrepiado. Para o Azuris só a vitória interessa. Para garantir a classificação, o time precisa vencer no tempo normal. O time, agora com um técnico novo, está focado para o desafio. Repatriou o Fabiano Daitz, que foi o treinador que teve o êxito no ano passado conosco. Um treinador muito estrategista, um treinador que, quando a gente pensou na mudança, a gente também pensou nesse jogo. Além de a gente não estar em uma boa campanha no Paranaense, a gente também pensou no jogo da Copa do Brasil. E o Fabiano já conhece a competição, é um treinador que conhece a casa, é um treinador que conhece muito bem o CT, conhece muito bem a cidade de Pato Branco. O adversário já está em Pato Branco. É o Botafogo de São Paulo, que chegou no final da tarde de ontem, em um voo fretado. O Botafogo também disputa o campeonato paulista da primeira divisão. A partida está marcada para as 19h, no Estádio Os Pioneiros. A gente espera contar com todo o torcedor, fazer esse convite especial. A torcida está sendo muito importante, a gente está tendo um acolhimento bom. E esperamos que amanhã a gente lote, que venham as famílias aqui. A gente sabe que aqui, Pato Branco, é uma cidade familiar e que a gente possa ter realmente o futebol como entretenimento. Esse é um dos objetivos.